Música Bem vindos mais uma vez a uma aula da Mostine Matemática Descomplicada E hoje iremos resolver esta expressão Quanto será que dá raiz quadrada do i? i é um número complexo E nós sabemos que raiz quadrada de menos 1 é igual a i Então vamos a resolução Mas antes disso, se não é subscrito, por favor, subscreva-se no canal Deixe o seu like e ajude o que se inscreve no canal E vamos a ler exercício Muito bem, sabe-se que A raiz quadrada do número complexo será igual a parte inteira mais a parte imaginária Tendo esse conhecimento, vamos pegar ambas as partes e vamos elevar ao quadrado Nesse caso, se elevarmos ambos os membros ao quadrado Vamos elevar ambos os membros ao quadrado Teremos i igual ao primeiro termo ao quadrado Mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo Mais o segundo termo ao quadrado Mais o segundo termo ao quadrado Por que é que é negativo? Porque nós temos a indicação de i ao quadrado é igual a menos 1 i ao quadrado é igual a menos 1 Então se é menos 1, teremos menos 1b ao quadrado Prosseguindo Temos aqui uma expressão Em que nós podemos igualar os termos semelhantes Nesse caso, se pegarmos essa expressão Verificamos que a parte imaginária Temos a parte imaginária E temos a parte real Iremos igualar ambas partes Ou seja, as partes semelhantes Teremos aqui um pequeno sistema Em que i será igual Desculpe, i não Temos aqui 1 Vamos considerar 1 Igual a 2ab E a parte inteira Temos a ao quadrado Que é igual Porque a ao quadrado Minus b ao quadrado É igual a zero Porque deste lado Nós temos, ou melhor, a parte Imaginária A parte inteira É igual a zero De seguida Podemos pegar a primeira expressão Por exemplo E dividir ambos os membros Por 2a 1 Dividido por 2a É igual 2ab Dividido por 2a Simplesmente b Considerem aqui uma multiplicação Ou divisão por 2a Tal como disse Está certo? Propriedade distributiva Teremos este resultado Tendo encontrar o b Podemos usar a substituição Teremos aqui A ao quadrado Menos b ao quadrado Notem que b ao quadrado É 1 sobre 2a Ao quadrado Será igual a zero A ao quadrado A ao quadrado Menos 1 sobre 4a ao quadrado É igual a zero Em MMC Teremos 4a elevado a 4 Menos 1 É igual a zero Muito bem Vamos manter 4a elevado a 4 É menos c Menos 1 É igual a zero Passamos um para outro membro Teremos aqui 4a elevado a 4 É igual a 1 Passa para outro membro Positivo A elevado a 4 É igual a 1 sobre 4 Passamos para outro membro Está multiplicado Passa a dividir E teremos aqui A Igual a mais ou menos 3 quadra 1 sobre 4 3 quadra 1 sobre 4 Isso é igual a Igual a mais ou menos 3 quadra Teremos aqui Mais ou menos 1 sobre 3 quadrada 2 Que é igual a mais ou menos 3 quadrada 2 Sobre 2 É um exercício aqui no canal Que fala sobre a racionalização Para poderem compreender Por que que era 2 sobre 2 Eu vou deixar o link Logo abaixo Muito bem Já encontramos aqui O nosso valor Mais ou menos 2 Que é o valor de a Podemos substituir Notem que b Temos aqui b Temos aqui O b É igual B Onde falamos aqui B é igual a 1 sobre 2 1 sobre 2 2 vezes a Qual é o valor de a Raiz Temos aqui Mais ou menos Como é mais ou menos Vou manter aqui Mais ou menos Raiz quadrada De 2 Sobre 2 Que é o valor de a O valor de a Mais ou menos Raiz quadrada Sobre 2 Isso será Igual Será igual Podemos simplificar Será igual A mais ou menos Raiz de 2 Sobre 2 Então já temos aqui O nosso resultado Teremos raiz quadrada De i É igual A A A é Mais ou menos Raiz quadrada De 2 Sobre 2 Mais Mais ou menos Mais ou menos B Porque o b Temos também Mais ou menos Raiz quadrada De 2 Sobre 2 No entanto A parte b Nós temos O imaginário I Isso será Igual Mais ou menos Raiz de 2 Sobre 2 Mais Raiz de 2 Sobre 2 Qualquer dúvida Deixem nos comentários Não se esqueçam De subscrever-se Ao canal De comentar E de partilhar Um vídeo Muito obrigado Deixem nos comentários Chau Deixem nos comentários Obrigado.